Quando o polêmico líder, hoje com 67 anos, chegou ao Kremlin, em 1999, não se imaginava que ele permaneceria tanto tempo no poder. Mas, contrariando prognósticos, em 31 de dezembro do ano passado, ele completou duas décadas governando a Rússia direta ou indiretamente, ele teve de deixar a presidência para ser primeiro-ministro por um período, mas, na prática, continuou a comadar o país, apontam especialistas. Com mão de ferro, relativo carisma, subdenúncias de coibir a imprensa e seus adversários e um discurso que causa incômodo no resto do mundo, Putin alçou altos níveis de popularidade internamente. Resultados preliminares de um plebiscito concluído na quarta-feira, 107, sobre reformas constitucionais indicam apoio da maioria da população a mudanças que permitiriam a Putin se manter no poder até 2036, o que significa que ele pode superar o tempo de permanência no poder do ditador comunista Joseph Stalin. As reformas, se aprovadas, permitirão que Putin se candidate a mais dois mandatos presidenciais a partir de 2024, que é quando acaba o mandato atual. Até a noite de quarta, com 85% das urnas contabilizadas, cerca de 78% dos russos apoiavam a medida, segundo dados do Tribunal Eleitoral Russo citados pela France-Presse. Vladimir Vladimirovich Putin se converteu presidente do país no último dia de 1999, após a renúncia de Boris Yeltsin e depois de uma intensa competição com outros potenciais sucessores daquele que, até então, havia sido o único mandatário da Rússia desde o desmantelamento da União Soviética. Ele tinha sido apontado primeiro-ministro por Yeltsin, e, quando este renunciou, Putin assumiu a presidência interinamente, até a eleição geral, realizada em março de 2000. Ele tinha a reputação de ser basicamente alguém que protegia seus chefes. Quando foi vice-prefeito de Moscou, ajudou o então prefeito, Anatoly Sobchak, e o colocou em um avião antes que fosse preso por corrupção, explica Mark Galeucci, acadêmico do Instituto de Relações Internacionais de Praga, República Tcheca, e especialista em criminalidade internacional e segurança russa. Putin não perseguiria Yeltsin nem tentaria prendê-lo, tampouco culparia pelos fracassos da década de 1990, explica Benobley, professor de política russa da University College de Londres, UCL. Putin foi, então, eleito. Mas sua popularidade só haveria depois, segundo Nobli, por seu pulso firme na Segunda Guerra da Chechênia, entre 1999 e 2009, quando começou a ser percebido por grande parte da população como um indivíduo forte que estava retomando o controle de Moscou sobre os rebeldes chechenos e isso foi percebido como um ressurgimento do poderio do Estado russo. O crescimento econômico durante a década de 2000 foi o principal impulsor da popularidade dele e, entretanto, acho que, se por qualquer razão, Yeltsin e seus aliados tivessem alçado outra pessoa ao poder, ela também teria se beneficiado de uma alta popularidade graças à rápida recuperação econômica depois da recessão da década de 1980, sustenta Gelman. Uma das razões pelas quais o Estado russo não entrou em colapso na década de 1990, dizem os especialistas, foi a existência de um acordo entre Yeltsin, seus aliados políticos e os oligarcas, criando uma espécie de equilíbrio de poder. Mas, ao virar presidente, Putin anunciou que esse trato seria coisa do passado. O líder permitiria que os oligarcas preservassem sua riqueza conquistada na década anterior, desde que não se envolvessem em questões políticas, afirma Benoble. Isso lhe custou caro, grande parte de seu poder econômico se evaporou da noite para o dia depois de ser acusado pelo governo de evasão de impostos e fraude. Putin e seu círculo o castigaram, em essência, ao detelou e confiscar seus bens, entre eles uma das maiores empresas petroliferras do mundo, diz o acadêmico da OCL. Em setembro de 2004, um grupo de homens e mulheres mascarados, armados com cintos explosivos, invadiram a escola número 1 de Beslan, na Ossétia do Norte, e abriram fogo no momento em que se concluiu uma cerimônia para celebrar o reinício das aulas. Cerca de mil pessoas foram feitas reféns, entre crianças e professores. Depois de mais de 50 horas de sequestro, o episódio resultou na morte de 331 pessoas, entre elas 186 crianças. Os extremistas paramilitares chechenos exigiam que a Rússia retirasse suas tropas da Chechênia e a separação e independência do território no Cáucaso. Também acho que era um indicativo de que ele não havia feito o suficiente para centralizar o poder da Federação Russa de um modo mais amplo, opina. Por isso, Putin usou o episódio para pôr fim a eleição direta de governadores em regiões russas. Nesse momento, avalia o acadêmico, Putin deixou de ser visto como um mandatário que tomaria o poder na Rússia pelo caminho democrático e começou a demonstrar inclinações autoritárias. Era ele que tinha de ter o controle. Não podia ser desafiado. E, se alguém se atrevesse a desafiá-lo, as coisas não terminariam bem para essa pessoa ou esse grupo. A Constituição Russa de 1993 estabelece que um presidente só pode desempenhar esse papel durante dois mandatos consecutivos. Em 2007, o segundo mandato de Putin chegava ao seu fim. Não foi o que aconteceu, Putin permaneceu como primeiro-ministro durante o período em que Medvedev ocupou a presidência e voltou ao cargo máximo em 2012. Foi o começo de o que se denominou de tendemocracia, ou liderança conjunta, na Rússia, Putin manteve o controle do país, mas, ao menos formalmente, Medvedev era presidente, diz Nobli. Não é o típico caso de que Medvedev obedecesse Putin o tempo todo. Há casos notáveis durante esse período de desacordos entre ambos, o que nos dá uma imagem ligeiramente mais complexa e matizada desse período, explica. Em novembro de 2008, o então recém-eleito Dmitry Medvedev propôs, e conseguiu a aprovação de três emendas constitucionais, entre elas, a do artigo 81, aumentando o mandato presidencial de quatro para seis anos, e a do artigo 93, ampliando o mandato dos legisladores de quatro a cinco anos. Para Putin, foi ótimo, porque, oficialmente, quem propôs isso foi Medvedev, e não ele, argumenta Gelman. Putin estava à sombra, mas foi o maior beneficiário dessa mudança. Agora, em janeiro de 2020, Putin propôs um plebiscito sobre novas emendas à Constituição que, como descrito no início desta reportagem, podem permití-lo governar até 2036. Isso porque uma das emendas propostas lhe permitiria se candidatar para mais dois mandatos. Caso isso se concretize, Putin pode ficar, direta e indiretamente, no poder por até 36 anos, superando a longevidade de Joseph Stalin, que governou por quase três décadas. Talvez nem Putin o saiba, opina Noble. O que sabemos é que Putin apoia a emenda, porque ela oferece uma espécie de solução provisória para o problema de 2024, que é quando acaba o mandato atual do presidente.